Conseguir os primeiros clientes de arte em parede pode parecer uma missão impossível, mas hoje eu vou te dar 5 passos para facilitar a sua vida do lado daí. Oiê, aqui é a Gilberto, artista de letra e moralista, e nesse vídeo você vai descobrir como conseguir os tão sonhados clientes de arte em parede e saber como começar a trabalhar com essas grandonas daqui. Mas antes, não se esquece de se inscrever nesse canal, ativa o sininho das notificações, porque agora, meu anjo, é vídeo todo sábado, toda quarta-feira, às 6 horas, e só se inscrevendo para você ficar por dentro aí do dia a dia de um artista, conferir os bastidores, os perrengues que a gente passa, e com dicas valiasíssimas para você poder trabalhar com arte também. Eu não sei se foi assim com você também, mas quando eu descobri o mundo das artes em parede, eu fiquei completamente alucinada, e desde ali eu sabia que era com isso que eu queria trabalhar. Mas só chegar a essa conclusão e falar Ai, galera, tô trabalhando com arte em parede agora, não é o suficiente. Por muitos motivos, por isso eu vou te dar aqui 5 passos para te aproximar do sonho de trabalhar com arte em parede, e fica até o final, porque os dois últimos são os mais importantes. Número 1, comece a treinar para ontem. Porque se você tá achando que fazer arte no papel ou fazer arte no tablet é a mesma coisa do que fazer arte em parede, o senhor e a senhora estão muito enganados, meus anjos! Você tem que começar a treinar antes de começar efetivamente a trabalhar com arte em parede, porque a superfície é diferente, a escala é diferente, a posição que você fica é diferente. Então, sabendo disso, quando eu decidi que eu queria realmente trabalhar com arte em parede, eu já comecei a treinar e usei a parede do meu quarto do jeitinho que ela tava para começar a fazer uns rabiscos e uns testes aí. E quando eu comecei a treinar, eu tive certeza de duas coisas. Uma que era realmente aquilo ali que eu queria fazer, eu fiquei completamente apaixonada. e a segunda é que é realmente completamente diferente do que fazer no papel e na parede pelos motivos que eu acabei de falar. Para vocês terem uma ideia, essa parede que eu tô mostrando para vocês aí, foi a primeira que eu fiz, e ela tinha mais ou menos 60cm de altura por 40cm de largura e eu demorei o dia inteiro para fazer essa parede. Eu coloquei para vocês aqui como eu fiz na velocidade normal, sem acelerar, para vocês terem uma ideia, e era um trazinho, uma pausa, um trazinho, uma pausa. Realmente, eu demorei demais, mas era o meu primeiro contato com parede e já foi uma experiência e tanto. E é aquilo, né? Se você não treinar, como você vai saber que você consegue fazer, como você vai ter certeza se é realmente isso que você quer fazer e como você vai ter certeza que vai conseguir executar exatamente aquilo que o cliente está pedindo lá na parede dele. O que nos leva diretamente ao passo 2, que é ter uma parede de treino na sua casa. Como vocês viram aí, eu comecei treinando na parede do jeito que estava, sem desculpa nenhuma, mas como a parede estava verdinha na época, era muito ruim de ver o contraste entre os jeans e a parede. Então, por isso, eu decidi pintar essa parede de preto, transformar numa grande parede lousa para eu poder treinar bastante. Até porque essa é a forma que a galera mais usa as paredes, né? Para ter essa parede lousa. Elas pintam de preto ou pintam de cinza escuro para justamente ter esse contraste muito maior com o branco. Então, foi isso que eu fiz. E para que eu melhorasse mais as minhas técnicas e me sentisse mais segura de fazer uma arte para um cliente, eu estabeleci a meta de fazer uma arte por mês. Então, eu fazia arte e apagava. Fazia arte e apagava. E isso me ajudou demais, porque dessa forma eu fui pegando jeito, eu fui me familiarizando com o material, que até então eu basicamente não trabalhava com jeans, só trabalhava com papel e caneta. E fui entendendo qual era o melhor método de fazer, né? Fui estudando os métodos e aplicando para ver qual deles fazia mais sentido para mim. Hoje em dia, ela serve bem menos de teste, de treino para mim, mas eu tenho aí hoje um cenário que eu uso para as minhas aulas, para gravar vídeos, e eu posso mudar esse cenário quando eu quiser. Então, se a minha opinião vale de alguma coisa, meu anjinho, tem uma parede preta para treinar. Ela vai te ajudar demais nessa jornada. Mas só ter essa parede e só ficar fazendo arte e apagando também não é o suficiente. Você precisa divulgar esse trabalho. As pessoas precisam ver que você está fazendo esse trabalho, e é aí que entra o passo 3 de divulgar o seu trabalho, divulgar os seus treinos nas redes sociais. Enquanto os trabalhos reais não chegam, é muito importante você já ir divulgando todos esses treinos e testes que você está fazendo na sua parede. É lógico que as pessoas não precisam saber que você está treinando, que é a sua parede. Você não precisa dar foco nisso. Isso não é importante. O importante é que você está fazendo aquilo ali, que você está divulgando de forma recorrente. Porque quanto mais a gente divulga tal coisa que a gente está fazendo, mais reconhecido e associado por esse trabalho a gente é. Então, quando você for se programar ali para fazer a sua arte na sua parede, já coloca aí dentro do seu planejamento também a captura aí de todas as mídias possíveis em todos os formatos, vídeo, foto, time-lapse, na vertical, na horizontal, tudo que você conseguir captar do seu processo de trabalho vai ser maravilhoso para você poder divulgar aí nas redes sociais. E por falar em rede social, a gente sabe que o Instagram hoje é uma das maiores redes sociais de entretenimento, né, que a galera usa mundialmente, mas ficar só nela e ser dependente dela e do algoritmo do Instagram é perigoso. Então, te aconselho também a permear aí outros aplicativos, outras plataformas, conseguir outros públicos para poder divulgar o seu trabalho que mais pessoas conheçam que você faz. Porque nem sempre uma pessoa que está no Instagram está no Facebook, e está no WhatsApp, e está no TikTok, e está em todos aqueles lugares. Então, não tenha medo de parecer repetitivo, mostrando a mesma arte em várias plataformas. Até porque é muito difícil alguém consumir o nosso conteúdo diariamente, consumir 100% do que a gente faz. Não só pelo tempo que a pessoa tem, né, que todo mundo tem o tempo aí muito curto, muito acelerado ultimamente, mas também como a plataforma não entrega sempre os nossos conteúdos exatamente para as mesmas pessoas. Então, não se garanta nisso, porque não é confiável. Então, pesquise aí outras plataformas, o TikTok, o LinkedIn, aqui mesmo no YouTube, o WhatsApp, veja qual faz mais sentido para você, e compartilhe o seu trabalho por essas outras redes também. E aproveita aí que você está criando várias mídias dos trabalhos que você está fazendo aí na sua nova parede, e vai para o passo 4, que é criar o seu portfólio. Eu já cansei de falar que o seu Instagram não é seu portfólio. Ali a gente divulga um pouco do nosso trabalho, mas está tudo uma bagunça, tudo misturado com alguma coisa pessoal que a gente posta com uma foto nossa. Então, ter um portfólio é uma forma muito profissional de você poder apresentar um trabalho para um cliente em potencial. Então, para criar seu portfólio, você vai juntar os seus melhores trabalhos, o que você mais gostou de fazer, o que mais faz sentido para o seu estilo, para a sua proposta de trabalho, sejam eles verdadeiros para clientes reais ou fictícios que você fez aí na sua parede, ou que você fez um mock-up aí da sua arte digital e colocou aplicado aí numa montagem de parede, cria um site ou um perfil no Behance, que é uma plataforma aí para os artistas divulgarem o seu trabalho, e bota para jogo, meu anjo. Assim, quando as pessoas se interessarem pelo seu trabalho, quiserem conhecer um pouco mais, ficarem mais interessadas no que você faz, você não manda o seu perfil do Instagram, né? Porque ela vai ter que ficar ali procurando o tipo de trabalho que ela está interessada de você. Mas você já manda direto exatamente o que você faz e facilita a vida dela, para que ela se identifique o mais rápido possível com o seu trabalho, sem que ela tenha que ficar procurando ali entre as suas selfies e a foto do seu cachorro. Que, por sinal, nem deveria estar no seu Instagram, né? Até aqui, o cliente já vai ter muito mais clareza do que você faz, vai ter certeza que você é capaz de desempenhar aquilo que você está se propondo a fazer também. Mas antes da gente ir para esse último passo, já deixa o like aqui nesse vídeo se você está gostando. É muito importante todo tipo de engajamento que você puder dar para esse canal, principalmente agora no início. E não deixa de se inscrever, é claro, para você ter cada vez mais dicas de como trabalhar com arte e conferir aí como é realmente o bastidor de um artista trabalhando no home office e no campo de batalha também, né? Com os clientes reais. Depois que você já deu like, já se inscreveu em tudo isso, bora para o passo 5, que é criar um material impresso para você poder distribuir pela sua região. E o que eu quero dizer com esse material impresso? É um cartão de visita, é um flyer, para que você tenha uma forma mais palpável de divulgar o seu trabalho, principalmente quando você está cara a cara com a pessoa. Porque as redes sociais são maravilhosas para divulgar o que a gente faz. Ela consegue chegar até uma pessoa do outro lado do mundo, mas ao mesmo tempo ela pode não chegar no restaurante que é em frente à sua casa. E o dono de lá não faz ideia que você trabalha com arte. Por isso, é importante criar esses materiais com a sua identidade visual belíssima, com os melhores trabalhos que você fez, criar coragem e ir batendo na porta desses estabelecimentos para dizer que você trabalha com arte e que você pode trazer muitos benefícios para aquele comércio ali e fazer com que mais pessoas te conheçam. Porque se você for chegar nesses estabelecimentos de mãos abanando, você vai ser só mais uma pessoa que passou por lá, só mais um empreendedor que quer falar do que faz. As pessoas precisam ver realmente o que você é capaz de fazer e o que seu serviço pode beneficiar no trabalho deles, né? Até porque é uma via de mão dupla. Eles precisam sentir que vão ganhar alguma coisa com o serviço que você faz para você poder ser contratado. Mãos à obra para criar o seu flyer, o seu cartão de visita. Faça poucas unidades, não precisa fazer muita coisa não. Até porque a gente está sempre atualizando o nosso trabalho, aí a gente quer colocar um trabalho mais novo que a gente fez, só que a gente ainda tem 500 cópias daquele flyer, então fica difícil da gente ficar fazendo sempre. Faz menos para você poder manter sempre atualizado e para você ver se está funcionando também esse tipo de abordagem. E antes de você bater na porta aí do seu comércio, eu já adianto para você. Isso não vai fazer com que a sua agenda fique lotada da noite para o dia, tá? Isso daí é uma sementinha que você está plantando para daqui a algum tempo começarem a surgir os frutos, as pessoas começarem a entrar em contato com você. Porque não necessariamente as pessoas precisam do seu trabalho agora, mas no momento que elas precisarem, elas vão ter o seu contato, elas vão saber a quem procurar e você provavelmente vai ser uma das primeiras pessoas que eles vão pedir uma proposta de orçamento. Já quero saber se você gostou das dicas de hoje e qual delas você já vai aplicar assim que você sair desse vídeo. Aproveita, se você é novo por aqui, faz um Bertflix que já tem outros vídeos aqui com outras dicas para você poder trabalhar com arte. Vou deixar os links tanto na descrição quanto no final desse vídeo, aguenta um pouquinho. E por aqui eu estou sempre contando os bastidores da vida de uma artista, toda a evolução, todos os perrengues. O que eu aprendo e acho que vai ser interessante para você, eu trago aqui para você poder testar também. Então já se inscreve, ativa o sininho para você não perder nada. Um beijo e eu te espero no próximo vídeo e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí